Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho gravar comprinhas de beleza de farmácia, sim gente, tem muita coisa aqui, eu nunca gravei esse tipo de vídeo aqui no canal tô muito animada pra poder gravar, né? Eu fui na farmácia, comprei várias coisinhas que eu tava precisando, entre eles também alguns chás que eu vou fazer resenha aqui pra vocês que eu sou com muita vontade de experimentar, né? Pra ver se funciona, pra ver se é bom também pra poder falar aqui pra vocês, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo mas antes de ir pro vídeo, não deixa de clicar no gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada, me segue lá no meu Instagram que eu tô sempre ligadinha lá com vocês, tem uma página no Facebook que é Rosiana Oliveira e compartilha esse vídeo com a sua amiga porque assim você me ajuda bastante no crescimento aqui do canal, né? então agora bora começar a mostrar os produtinhos aqui está, gente, nessa sacola grandona tem muito produto aqui, ó é Rede Innova uma farmácia nova daqui de Camposí, né? tem a parte de beleza, tem a parte de um monte de coisa lá de maquiagem, então aproveitei e comprei umas coisas que eu tava precisando eu comprei esse borrifador aqui como vocês... ih, olha lá, tinha até um pouquinho de água porque como vocês sabem, né? Eu tô nessa fase de transição, né? é... então às vezes eu preciso borrifar o cabelo pra poder prender, pra poder fazer alguma coisa então eu comprei esse borrifador aqui como estamos passando por essa época aí agora tão difícil, né? essa daqui eu comprei na loja de R$1,99, não chegou, sei lá, não eu paguei R$10,00, sendo que o borrifador já custou no mínimo R$4,99, né? então... mas como eu tava precisando, comprei mais um, né? pra misturar com creme, alguma coisa, não sei, pra poder usar então eu já vi alguns vídeos aí que é bom a gente ter comprei lá, né? na farmácia gente, eu tô apaixonada pela escala não, né? então, comprei o shampoo e condicionador de babosa que é nutritivo, é um shampoo sem sal tem aloe vera, manteiga de carité, é... depantenol então, gente, e é um shampoo com sem sal de 325ml e um condicionador de 325ml e ele é 100% vegano, né? e... deixa eu ver quanto que ele foi se eu tenho o preço aqui se eu não me engano, foi na base de uns R$14,00 mas em São Fidelis, eu sei que acha muito mais barato aqui, ó, R$14,99 tá vendo? isso dá pra vocês verem aqui direitinho custou R$14,99 qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando todos os meus produtos da escala eu tenho que fazer resenha pra vocês porque eu tenho muito produto da escala aqui e eu amo muito, gente esse aqui é o shampoo e condicionador de babosa aí, o último itemzinho que eu comprei na loja de R$1,99 foi essas unhas postiças aqui, ó de R$2,50 tá vendo? mas só que elas são umas unhas bem fraquinhas mesmo é só pra você usar, assim, quando você for sair uma ocasiãozinha mais especial que você queira colocar uma unha ou que você não tenha feito que você tá com preguiça tanto que é baratinho, ó, R$2,50 mas eu já usei uma vez no carnaval do ano passado comprei várias unhas de várias cores de vários tipos diferentes mas que, tipo, quebrava tudo, assim, no dia, né? lavando louça e tal, né? mas sobrou essa daqui, né? lá eu aproveitei e peguei foi esse aqui e o borrifadorzinho que eu comprei na loja de R$1,99 foram as únicas coisas que eu comprei o restante foi tudo em farmácia como eu tô nesse processo aí de transição capilar essas coisas assim, né? eu comprei esse... essa tigela graduada com suporte de pincel para tintura, né? mas você pode usar pra tudo, né? misturinho de receitinha caseira e tal até pra poder ensinar as receitas caseiras que eu vou ensinar mostrar aqui pra vocês que eu tô usando no meu cabelo nessa fase, né? então ele é assim, ó aí eu comprei ele no rosa achei tão bonitinho e aqui é o porta-pincel, né? então eu achei bem legal e o preço também foi bem bacana também ó, R$2,65 comprei também, gente uma coisa que eu super recomendo pra vocês eu não sei se tem na cidade de vocês mas eu super recomendo porque o último que eu tenho ali que já tá acabando tá comigo, ó sem brincadeira nenhuma quase um ano porque, ó ele é de 500ml é esse creme corporal aqui, gente que é maravilhoso creme não, né? hidratante corporal e ele é de rosa e algodão então achei e tem colágeno e elastano que faz muito bem pra pele é da marca Nasca Origem olha só isso, gente e o preço dele é R$8,80 ele é muito barato, gente tá certo que tem esses cremes aí da Avon esses cremes da Boticário esses cremes de não sei das quantas aí que são mais caros e tal mas esse aqui nossa, o cheirinho dele é maravilhoso muito bom mesmo e eu uso bastante mesmo eu gosto muito de coisinha baratinha então, e esse aqui eu super aprovo vou mostrar pra vocês um vídeo de acabados o que eu tenho aqui em casa que durou muito quase um ano, gente você pagar R$8,80 foi mais ou menos isso que eu paguei no outro e durar quase um ano é um investimento muito bom comprei também, gente unha pochita eu tomo vitamina pra minha unha crescer pro meu cabelo crescer falar nisso vou até comprar uma vitamina diferente, né? pro meu cabelo crescer mais rápido pra essa transição ser mais rápida, né? vou usar bastante óleo de rícino com óleo de coco vou mostrar tudinho aqui pra vocês também no canal o que eu tô usando, né? o que me ajudou bastante pro cabelo crescer eu fico toda hora mexendo assim no meu cabelo porque ainda tô me adaptando, né? eu já mexo muito no cabelo, né? e agora então comprei essa unha aqui, ó da marca Lys Nels eu acho que é isso aqui mesmo, olha tá aqui, ó e ela é uma unha postiça profissional comum kit de unhas para mãos feito de plástico ABS especial para maior resistência contém 100 unidades por R$ 9,99, ó então achei um preço muito bacana ele tem um modozinho de abrir aqui, ó muito legal e aqui, ó já vem até dividido aqui, ó até caiu aqui, né? não vai ser portando assim não ele já vem até dividido então eu quis comprar porque às vezes eu quero colocar uma unha maiorzinha eu não tenho muita coragem de fazer unha de gel unha de vidro essas coisas que eu tenho medo de danificar ou dar algum problema, né? porque minhas unhas são meio sensíveis e essa daqui eu acho melhor e eu comprei também essa cola que é essa cola aqui, ó Tec Bond foi R$ 7,50 e foi uma cola que eu colei essa unhazinha aqui e quase caiu aqui para dentro do sofá que eu colei essa unhazinha aqui e que foi difícil de tirar e mesmo assim não danificou a minha unha olha só não danificou o Super Bond normal ele deixa aquela crostazinha em cima que você tem que ficar lixando até sair e essa aqui é a que eu mais indico para você que gosta de colocar unha pochiça comprei também gente gel para o cabelo, né? porque eu vou precisar muito de gel, né? para poder deixar o meu cabelo preso para poder fazer penteado e tal, né? até o cabelo crescer mais e eu comprei esse fixador aqui, ó que é o gel da marca Connection que é uma marca muito boa inclusive já usei máscara capilar dele muito bom foi R$5,20 ó tá vendo? foi bem baratinho e ele vem 230 gramas dura bastante comprei também, né? óleo de coco para poder fazer muita hidratação nesse cabelo comprei dessa marca aqui, ó boa forma e ele custou acho que R$22 aqui tá sem preço óleo de coco é ótimo para o cabelo você fazer uma umectação de óleo de coco com óleo de rícino nossa é maravilhoso mesmo comprei também gente uma coisa que quanto mais você tem mais somem comenta aqui embaixo se com vocês é assim comprei esse coisinha aqui com chuchinho de cabelo paguei R$3 aí comprei bastante e agora vamos para a parte dos meus queridinhos que são meus chás que eu amo comprei chás de cavalinha paguei R$5,90 ó cadê o preço? R$5,90 nesse pacote grande aqui de 50 gramas que rende bastante meu maravilhoso chá de hibisco que eu não fico sem que foi R$5,50 e comprei também gente esse eu já tomei um super chá eu acho que eu já tomei ele em comprimido e já tomei ele também em assim e já fiz desenho pra vocês só que esse aqui é diferente é um super chá seca barriga diurético digestivo e depurativo selecionamos somente as melhores plantas e agora é mais saúde com mais sabor e tá aqui ó queima de gordura localizada regulador intestinal e com baixa ansiedade e inibidor de apetite que é o super chá R$14,98 que ele custou deixa eu ver então já quero testar falar melhor dele pra vocês falar sobre os ingredientes então em breve vamos ter a resenha desse super chá aqui pra vocês se eu indico ou não que ele é um super chá seca barriga né então vamos ver se ele realmente é bom se ele realmente ajuda no emagrecimento e foi isso gente as minhas comprinhas aí de beleza de farmácia né e algumas coisinhas para me ajudar no emagrecimento né porque a gente gosta né então gente se vocês gostaram aí do vídeo clica no gostei se inscreve no canal compartilha nas suas redes sociais comenta aqui pra mim se você já usou algum desses produtinhos aqui se você já usou esse super chá o que você acha então eu amo ver a interação de vocês aqui embaixo então comentem bastante clica no gostei se inscreve aqui no canal se for nova porque aqui a gente fala de tudo um pouco não deixe de me seguir lá nas minhas redes sociais para a gente ficar mais pertinho e é isso meus amores fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau